Campeonato Goiano. Você está vendo aí o Atlético Goianiense saindo na frente do Morrinhos. 1 a 0 com o Preto, 2 a 0 com o Marcão. A bola ainda bateu na trave. Marcão de novo. Depois da sobra, chapô de direita. E o Felipe fez o quarto. Até o câmera não conseguiu acompanhar na hora.